Bem-vindos à Plataforma Gente da Globo, seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. Nosso país é marcado por uma grande diversidade cultural, regional e social, e isso tudo espalhado em um território imenso. Então, não é de se espantar que o consumidor brasileiro também se mostre um ser multifacetado, com vários comportamentos, preferências e necessidades, que não podem ser resumidas em um único perfil. Esse mosaico, que influencia o consumo do brasileiro, é ainda mais importante para o mercado nas datas especiais para as vendas, como a Black Friday. Falando em Black Friday, 2023 é um ano de recuperação para o evento. Em 2022, o número de vendas online caiu pela primeira vez. Um dos caminhos para o varejo superar seus desafios é tentar entender quem são os consumidores brasileiros. O que sabemos sobre eles? Quais são as suas particularidades? O que os une? E o que os separam? Eu sou Túlio Custódio, e são essas questões que eu exploro hoje no Gente Investiga. Vem comigo. O Brasil é conhecido pela diversidade. Temos a diversidade das nossas flora e fauna. Temos a diversidade da nossa música, da nossa alimentação, das nossas tradições. Temos a diversidade do próprio brasileiro. A diversidade do que é ser brasileiro. E não é diferente quando pensamos no mercado consumidor do país. Para começar a descrever o consumidor brasileiro, a gente tem que começar a falar do país, que é um país desigual, que é um país diversificado. E, portanto, há vários perfis de consumidor e várias jornadas, enfim. Essa é a Suzana Pamplona. E sou diretora de pesquisa e conhecimento da Globo. A Suzana supervisionou a realização do infográfico decodificando o consumidor brasileiro, que você pode encontrar na plataforma Gente. Depois dessa grande meta-análise, a Suzana diz que, durante grandes eventos de compras, como a Black Friday, esses vários perfis de consumidores podem ter expectativas diferentes. Como a gente está falando de um Brasil muito grande, existem muitas particularidades. Principalmente nesse período de promoções. Desde pessoas que procuram produtos de alto padrão, até pessoas que procuram produtos e ofertas de produtos mais acessíveis. Esse é o Glauber Prado. E eu estou como analista de Sales Excellence Insights, dentro da Globo hoje, responsável por entender um pouquinho como que é o comportamento das pessoas e o comportamento das marcas dentro do varejo. Então, sou especialista ali no varejo. Glauber é um dos autores da pesquisa Panorama de Consumo na Black Friday 2023, que você também encontra na plataforma Gente. E, para ele, uma qualidade interessante da Black Friday é que ela tem uma característica que parece superar as diferenças e unir todos os consumidores brasileiros. Todo mundo gosta de desconto. Quando a gente pergunta para as pessoas qual é o principal motivo, por que você vai comprar na Black Friday ou o que te faria comprar na Black Friday, o primeiro item, índice parado, é por conta de preço e desconto. Então, o consumidor ter a percepção de que aquele desconto, de que aquele preço, ele é positivo, ele é importante, ele é relevante, faz total diferença no momento da compra, no momento da escolha de um produto ou de uma marca. E, claro, o gosto por desconto não é a única coisa que nos une. Apesar das diferenças, há algumas características gerais que podem ajudar a criar uma imagem mais clara do consumidor brasileiro. Então, um povo que se define como otimista, que valoriza a família, essas são questões que têm a ver com essa sociedade tradicional, conservadora, patriarcal, hierárquica, mas, ao mesmo tempo, informal, indulgente. Esse otimismo do qual a Suzana falou é uma característica marcante segundo a pesquisa Decodificando o Consumidor Brasileiro e pode ter um papel importante para as marcas. Eu acredito que as marcas podem usar essa percepção do brasileiro, esse otimismo do brasileiro, para criar uma identificação e trazer, por exemplo, uma abordagem de comunicação que tenha um tom positivo, um tom inspirador e fazer com que essa comunicação seja o elo entre o produto e o consumidor. Outra característica que une os brasileiros é a família. O valor de família, por exemplo, é bastante importante para o brasileiro em geral. As famílias mudaram de configuração ao longo do tempo, mas o que unifica e o que permanece é esse sentimento de valorizar a família, as pessoas próximas. Esse valor pode ser explorado na Black Friday, diz Glauber. Por exemplo, incentivando a compra conjunta. Traz ali todo mundo para comprar junto, para entender aquela publicidade e comprar produtos ou serviços que acabam beneficiando toda a família. Por exemplo, um pacote de viagem, ingresso para teatro, para parque, produtos para bebês que vai juntar a família, eletrônicos que são compartilhados, como aparelhos de som, televisão, etc., que vai fazer com que essa família se junte. Suzana também destaca uma característica brasileira, que é buscar o equilíbrio entre o planejamento e a indulgência. É um país indulgente, porque ele tenta equilibrar longo prazo com curto prazo. Então, ele nem é tão orientado a longo prazo como existe em outras culturas, tipo o Japão, por exemplo, que valoriza demais a tradição. E o Brasil convive entre valorizamos a tradição, mas a gente precisa construir algo para o futuro e para algo que é diferente, porque somos um país jovem. Essa tensão entre o curto e o longo prazo também aparece na Black Friday. Ao mesmo tempo em que esse é o momento de aproveitar ofertas, as pessoas buscam produtos de qualidade. As marcas precisam evidenciar isso na sua comunicação, evidenciar isso no seu contato com o cliente, mostrando que os produtos da marca são confiáveis, têm qualidade, e que é importante você investir num produto desse, num produto de qualidade, porque vai ter uma durabilidade maior e mostra também que é uma escolha mais inteligente e sustentável. Inclusive, o ato de pesquisar preços e produtos é parte importante do comportamento do consumidor na Black Friday. Então, as pessoas dizem que para comprar bem é preciso pesquisar. E aí, 81% delas disseram que para encontrar um bom preço é importante pesquisar bastante. O preço e o desconto são determinantes para as compras na Black Friday. Mas o diferencial de verdade, diz Glauber, pode ser a comunicação de qualidade do produto, pois os valores acabam ficando parecidos entre as marcas e lojas. Suzana também traz insights sobre a busca por produtos premium. Segundo ela, muitas vezes, as pessoas acham que a busca por produtos de alta qualidade acontece apenas entre as classes mais altas. Mas esse comportamento pode ser até mais comum entre os consumidores com menor poder aquisitivo. Então, um drive bastante importante é qualidade. E quando ele fala qualidade, obviamente, isso varia de categoria para categoria, né? Mas tem a ver com o valor do dinheiro, que vale o que custa. Não é ser barato, necessariamente, né? Entregar o valor, entregar a promessa, satisfazer as necessidades. Falando em classes sociais, tem uma outra diferença no Brasil da qual não falamos ainda que impacta o consumo, a desigualdade. O Brasil tem muitos Brasis dentro do Brasil. Mas o que faz a gente muito diferente, olhando para os dados, é essa distribuição de renda completamente desequilibrada que o Brasil tem. Então, hoje, a gente é a sétima população do mundo, com 203 milhões, né? Mas que é muito diferente dentro desses 200 milhões. Para a Black Friday, diz Glauber, isso se reflete em ações específicas que podem ser pensadas para as classes sociais diferentes. Parcelamento de juros, crédito facilitado, facilidade de pagamento, o cartão próprio da loja. A gente vê que, para determinadas faixas de classe social, o cartão próprio da loja é uma excelente solução para a efetivação da compra e conquista de públicos. e até opções como descontos proporcionais à renda. Também é importante considerar que as desigualdades sociais se articulam de forma diferente em cada canto do Brasil, criando importantes diferenças regionais. Se você pensar no potencial do Brasil de consumo, ele se concentra muito. Em São Paulo, no sudeste do Brasil, por exemplo, tem significativamente uma diferença com o norte e nordeste do Brasil. Essas diferenças são claras nos itens que encabeçam as listas de consumo de cada região do país. A gente vai ter o nordeste consumindo proporcionalmente mais livros, material escolar, higiene, cuidado pessoal e alimentação. Então isso ocupa um espaço significativo, desproporcional versus a média do país. Já no sudeste, por exemplo, essa lista tem plano de saúde, tratamento dentário, educação privada e gastos com viagens. Isso também tem a ver com o poder aquisitivo de cada região, né? Porque se o poder aquisitivo é mais achatado, o potencial de consumo também, ele acaba sendo dedicado a produtos básicos, né? Mas no grande momento de compra que é a Black Friday, a lista de interesse dos brasileiros fica mais parecida. Smartphones, calçados, roupas, perfumes, eletrônicos e eletrodomésticos se alternam nas primeiras posições. Então se a gente pega lá produtos de maior intenção de compra no Brasil versus os produtos de maior intenção de compra nas regiões, as primeiras posições, elas mudam entre elas. Mas o parâmetro é muito igual, é muito parecido. Segundo Glauber, isso favorece as marcas que atuam de forma nacional a terem uma comunicação mais uniforme para o Brasil inteiro, apesar dessa diversificação de cultura e também de renda. Mas isso não quer dizer que existam casos que pedem estratégias regionais. Para algumas empresas que atuam de forma mais regional e não têm esse alcance, essa capilaridade, é importante sim que elas tragam estratégias olhando mais especificamente para o detalhe daquela região. Outro ponto em que o comportamento dos consumidores da Black Friday é diferente da tendência global dos consumidores brasileiros é na participação das mulheres. Na meta-pesquisa, decodificando o consumidor brasileiro, elas aparecem como as grandes donas do processo de decisão de compra dos lares brasileiros. Inúmeras pesquisas que mostram que tudo que entra dentro de uma casa e que é decidido sobre o orçamento doméstico daquela família, em torno de 90% dá decidido por uma mulher. Isso se articula com dados do novo censo do IBGE, que mostram que 51% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Além dela exercer essa grande influência quando ela não é chefe de família, ela já é chefe de família na maioria dos domicílios do Brasil. Mas a divisão por sexo se mostra mais igualitária nos dados da pesquisa Panorama de Consumo na Black Friday 2023. Durante a Black Friday, a gente fez o estudo e a gente viu que o público acaba sendo muito equilibrado entre homens e mulheres. As mulheres representam 51% desse povo. Então, para essa data, a tendência sobre decisão de compra acaba sendo menos evidente. O que, diz Glauber, não minimiza a importância que o público feminino vem ganhando na comunicação das marcas. Ainda assim, é importante que as marcas adotem uma linguagem mais direcionada a essas mulheres, mais inclusiva, reconhecendo e valorizando o papel delas como decisores de compra e chefes de família, uma vez que isso é uma característica do consumidor brasileiro. Quando o assunto é produto, os smartphones, como eu já mencionei aqui, é um dos itens mais buscados na Black Friday, mesmo que não seja mais vendido. E, claro, isso não acontece por acaso. Basta olhar os dados sobre os usos de celulares e de internet no Brasil para entender. Tem partes do país, mas às vezes até dentro de até capitais do Sudeste também, em que metade da população não tem acesso a uma rede de esgoto pública. Por outro lado, 80% da população já tem acesso à internet e isso não muda de região para região. Se não me engano no número exato, 62% das pessoas que acessam a internet acessam exclusivamente através de um celular. É um instrumento de inserção, pertencimento e socialização muito importante hoje em dia. O consumo online é outro hábito que une os brasileiros. De uma série de conteúdos, de serviços online, de compras online, então isso é mais uniformemente distribuído. Por isso mesmo, os smartphones têm um papel importantíssimo também como canal de vendas para a Black Friday. Pensando nas compras feitas no ambiente online, 60% em média das compras é feita através do celular durante o período da Black Friday, chegando até em alguns casos, alguns dias ali, em 75% das compras por site realizadas via celular. Ou seja, facilitar a jornada de compras via celular deveria ser uma prioridade das marcas, seja facilitando a navegação das compras ou oferecendo suporte via chats e mensagens. E claro, a oferta de forma simples de pagar. Então a pessoa está ali no momento da compra focada no celular, não tem muitos recursos para efetuar essa compra. Então, você ter um sistema de pagamento facilitado ou simples ajuda nessa jornada. Isso pode ser fundamental para a efetivação da venda. Nesse contexto, os aplicativos de marcas vêm ganhando espaço. Tanto que no ano passado, 33% das pessoas compraram na Black Friday utilizando esse canal. Então, quando a gente pergunta para as pessoas por qual motivo você efetuou a sua compra via aplicativo, as principais respostas estão relacionadas a ter acesso a uma oferta exclusiva e a um cupom de desconto. Isso porque, diz Glauber, a escolha entre a compra via site, via loja física ou via mobile está muito ligada a obter certa vantagem em relação aos outros canais. Então, o aplicativo, ele é um ativo importante para as marcas porque as marcas acabam estando ali num contato direto com o consumidor no dia a dia. Outro dado interessante que Glauber traz é que 86% das pessoas que instalaram aplicativos especialmente para efetuar uma compra durante a Black Friday mantiveram os aplicativos instalados. Ou seja, o aplicativo é a marca andando junto com o consumidor. Algo parecido acontece, diz Glauber, com o QR Code. Então, quando você tem uma campanha ali na televisão e você ativa esse público através do QR Code, a pessoa já vai, já escaneia e acessa essa informação. É uma continuidade. Você pode criar um caminho, você pode criar um canal de comunicação com o seu consumidor através do QR Code. O que nos traz o assunto da televisão? Já falamos bastante de celular nessa conversa, mas a verdade é que, apesar dos avanços do consumo de mídia nos dispositivos móveis, a televisão ainda reina na casa dos brasileiros. O hábito de assistir TV no Brasil é muito dominante. Então, as pessoas estão assistindo a TV e estão falando sobre o que elas estão assistindo na TV no celular. Então, é um conteúdo que gera outros conteúdos também. A telinha, claro, tem o seu papel na Black Friday também. Como já foi dito, família é um valor compartilhado por muitos brasileiros. E a televisão acaba sendo um ponto de encontro entre essas pessoas. E para ter uma ideia, 99% da população assistiu algum canal Globo em 2022. Isso faz a TV um meio de alcance único. E as marcas, elas podem utilizar a televisão, esse meio, como uma grande vitrine para os seus produtos. Afinal, TV e celular andam juntos. Então, você está assistindo a um programa, vem uma oferta ali, geralmente você, se tem um QR Code, onde você aponta o QR Code. Então, você começa a sua jornada muitas vezes na televisão e termina ela no celular, no smartphone. Muito mais do que um produto ou outro ser anunciado na televisão ou no smartphone, no mobile, é muito mais a questão da mensagem e da forma como você vai se comunicar. A riqueza cultural do Brasil torna o cenário do consumo brasileiro único e desafiador. Mas o mundo está mais conectado do que nunca, abrindo portas para experiências de compras inovadoras e enriquecedoras. Experiências que podem ajudar o mercado a driblar nossos contrastes e diversidade e aproveitar ainda mais aquilo que nos une. O otimismo, a felicidade, a família e, claro, o desconto. Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algum novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.